O incêndio de grandes proporções atingiu ontem à noite uma área de reflorestamento às margens da PR-280, próximo à casa do turista no horizonte em Palmas. O corpo de bombeiros trabalharam no combate às chamas durante toda a madrugada desta sexta-feira. O trânsito na PR-280 precisou ser bloqueado. Chegando ao local, a equipe percebeu um incêndio de grandes proporções. Fez a varredura no local para ver os pontos mais críticos e observou que o local era de difícil acesso, banhado, plantação de pinos com bastante dificuldade de acesso. Diante da situação, optou pela estratégia de proteger os pontos mais críticos. Fez a proteção das residências, a sede da fazenda, a empresa agroindustrial que tem no local, uma subestação de energia das usinas eólicas e ficou resguardando todos esses locais e deixou com que o fogo continuasse a queima nesses locais de difícil acesso. Também com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, foi feito o bloqueio da rodovia diante do fato de ter muita fumaça na rodovia e também fogo às margens da rodovia, o que poderia colocar em risco os motoristas que estavam passando pelo local. Então, em alguns momentos que a fumaça abaixava um pouco, a gente liberava o trânsito e mantinha, em outros momentos, a pista bloqueada, fazendo todo esse controle. Por volta das 6 horas, 6 e meia da manhã, a gente fez a liberação já final do trânsito, foi quando já estava bem menor a quantidade de fumaça e com quase todas as chamas já extintas.